Nasceu, um moleque na quebrada que se envolveu Moda de imortalidade, crueldade, falsidade Onde tu tem que rezar, pra não ficar nas grades Esse nosso mundo hoje já não tem humanidade Eu clamo ao nosso pai, e assim como nós vai Nós vai cantando funk, claro que é na fé do pai Obrigado meu senhor, esse é o meu louvor Profetizo pras famílias, muita paz e muito amor Chega de briga de morte, e de tragédia em nossas vidas Quero paz e muita harmonia, na minha quebrada é muita disciplina Quero paz e muita harmonia, na minha quebrada é muita disciplina Quero paz e muita harmonia, na minha quebrada é muita disciplina Tá crescendo, tá desenvolvendo, um moleque tá na correria E como justo, abençoado, Deus ilumina ele lá de cima Tá na batalha, tá na guerrilla Encontrar uma saída, que seja glorificada A cura da sua ferida, e assim eu vou cantar Minha vida a profetizar Pai nosso que estás no céu, iluminada seja a caminhada Vivendo e desenvolvendo E com as maldades a mente vai crescendo Mas eu vou colher o bem, porque não plantei veneno Cotidiano difícil, uma conquista milagrosa Tudo isso atravessa Pra que fracasso, pedaço e derrota Jamais vou baixar a cabeça Brasileiro vencedor Bom raio da orgulha, a rainha que me criou Bom raio da orgulha, a rainha que me criou Bom raio da orgulha, a rainha que me criou Nasceu, um moleque na quebrada Que se envolveu Maldade, imortalidade, crueldade, falsidade Onde tu tem que rezar, pra não ficar nas grades Esse nosso mundo hoje já não tem humanidade Eu clamo ao nosso pai, e assim como nós vai Nós vai cantando funk, claro que é na fé do pai Obrigado meu senhor, esse é o meu louvor Profetizo pras famílias, muita paz e muito amor Chega de briga, de morte, e de tragédia em nossas vidas Quero paz e muita monia, na minha quebrada é muita disciplina Quero paz e muita monia, na minha quebrada é muita disciplina Quero paz e muita monia, na minha quebrada é muita disciplina Tá crescendo, tá desenvolvendo, um moleque tá na correria E como justo, abençoado, Deus ilumina ele lá de cima Tá na batalha, tá na guerrida Quem contra uma saída, que seja glorificada A cura da sua ferida E assim eu vou cantar, minha vida profetizar Pai nosso que estás no céu, iluminada seja a caminhada Vivendo e desenvolvendo, e com as maldades a mente vai crescendo Mas eu vou colher bem, porque não plantei veneno Cotidiano difícil, uma conquista milagrosa Tudo isso atravessa Pra de fracasso, pedaço e derrota Jamais vou baixar a cabeça, brasileiro vencedor Honra e dar orgulho A rainha que me criou Honra e dar orgulho A rainha que me criou Nasceu 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 Nasceu